Parou, vai lá. Oi pessoal, hoje eu vou dar uma dica pra vocês, que sempre me perguntam sobre quanto eu faço pra manter meu bronzeado. Então vamos lá, manter o bronzeado mediterrâneo nesse inverno. É o seguinte, pra pele do corpo, a melhor coisa é você passar um esfoliante, pode ser esfoliante caseiro mesmo, aquele negócio de você colocar mel e açúcar, misturar tudo e passar no corpo durante o banho, pra remover as células mortas e deixar a pele bem limpinha. E aí você pode usar um autobronzeador. Tem várias marcas esse produto, você vai aplicar no corpo, depois que sair do banho, e manter, e deixar no corpo fazendo efeito. Geralmente eu aplico autobronzeador antes de dormir. Aí quando eu acordo, eu acordo mais moreninha, bronzeada, na cor do verão, mas a gente tá no inverno, né? E pro rosto, eu acabo não passando nenhum autobronzeador no rosto. Eu prefiro no rosto só passar um BB Cream mesmo e sempre ir pra um iluminador bronzã. Ficar com cara de praia, sabe? Em pleno inverno. E não esquece do esfoliante, porque o autobronzeador ele costuma manchar. Então o mais importante é você passar o esfoliante antes, aplicar bem o autobronzeador uniforme, pra não ficar com manchas. Então isso é importante. É essa a dica pra vocês. Um beijo. Ai, que dica linda! E o que é linda essa menina? Um beijo pra queridíssima Arine Pelegrini. Olha, quando ela vem aqui, ela tá sempre super queimadinha. E aí a gente foi conferir a dica dela, pra você ficar bronzeada também no inverno. Muito, muito legal. Aproveitem, meninas. Sigam-a no Insta, sigam-a no Insta, arroba Arine Pelegrini. O Pelegrini é com dois L's e I no final. Então, Arine Pelegrini, tudo junto. E quero mandar um beijo pro pessoal lá do Estúdio W do Iguatemi. As imagens ficaram lindas. Realmente o espaço é maravilhoso. Muito obrigada sempre pela parceria. Aproveita, gente! Tchau, tchau!